Música Olha que coisa mais linda, mais cheia de graça Ela me anima, quer ver o que passa Um doce balanço com o melhor do mar Música Moço do corpo dorado, do sal de polima Esse é o bem lançado, mas mais que poema Coisa mais linda, que a gente vai passar Ah, porque tu te estás lindo Ah, porque tu te estás triste Ah, é beleza que existe A beleza que não me nozinha Que também passa insomínia Ah, sou ela, sou beça, que quando ela passa Mundo, sou indo, sou gente de graça Fico mais linda pra cozer da mão Música 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 Música